Hoje é dia de tour em uma das minhas lojas favoritas, a Home Goods, que como o próprio nome já diz, é excelente para comprar tudo de casa. Louça, toalha, enfim. A gente vai fazer um tour atualizado nesse ano de 2023, então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tourist Orlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu estou no Winter Garden Village, um dos meus lugares favoritos para fazer compras aqui na região da Grande Orlando. E hoje eu vou mostrar para vocês a Home Goods, que na minha opinião é a melhor loja para quem quer comprar coisa de casa. Então, você que quer comprar coisa de casa na sua próxima viagem, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Então já clica no botão do like aqui embaixo, gente, porque esse vídeo vai estar mega especial. Eu vou mostrar com todos os detalhes do jeito que vocês gostam. E você também não pode deixar de se inscrever aqui no canal, né? Clica no botão para se inscrever também, porque a gente está só começando o ano, a gente ainda está em janeiro. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma live aqui no nosso canal do YouTube. Para quem não sabe, todo domingo às 8 horas da noite, horário de Brasília, a gente tem live. E eu tenho certeza que com essa ajuda você vai ter a melhor viagem possível para Orlando. Então, a única coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal. Agora, vamos lá para a loja. Bora, então, começar o nosso tour. O nome da loja é esse aqui, ó. Vocês estão vendo o nome do vídeo na capa e tudo mais, né? Aqui tem algumas coisas de imóveis. Essa parte eu não foco tanto, porque eu acho que é muito mais difícil para vocês levarem para o Brasil, né? Então, eu acho que não é do interesse da maioria das pessoas, mas também tem. Tipo aqui, ó. 3 mil dólares esse kit aqui. Todo para a área externa. Aí, esse outro kit aqui, ó. Mil dólares. Mas, enfim, eu quero ir em umas coisas mais certeiras. Gente, já tem coisa de Páscoa. Eu achei que ia ter mais coisa de Valentine's, mas... Por enquanto, Páscoa está ganhando. Olha isso. Muita coisa linda. Olha os detalhes disso tudo, gente. 17 dólares. Muita coisa fofa. Eu tenho até medo de mexer, de derrubar tudo. Tão cheio que está. 13 dólares esse aqui. É tudo nessa faixa de preço. Lembrando que o que sobrar no dia seguinte, né? Depois da Páscoa, tudo tem 50% de desconto. 12,99. E aqui, sim, tem algumas coisinhas de Valentine's. Achei que já está meio desfalcado, gente. Sendo que a gente ainda está em janeiro, né? Quantos estão custando esse kit de copos? Eu amei ele. Está ali, ó. 4,99. Se a minha mãe tivesse aqui, já comprava. Vem os copos e a tampa ainda. Tipo do Starbucks. E o que é a perfeição dessa taça? Gente, olha isso. 6 dólares. Perfeita. Na entrada dessa loja que eu estou, pelo menos, tem bastante coisa daquele material melamina. Que é para a área externa. Da piscina e tudo mais. Sabe? Então tem bastante coisa assim. Isso aqui, por exemplo, para festa. Na piscina, para botar bebida e tal. 5,99. Enfim, umas coisinhas bem legais. E olha esse kitzinho de copo da Minnie. Que fofo. Olha que lindo. Deixa eu ver quanto está. 9,99. Vem 4 copos. E tudo isso aqui é melamina, tá? Daquele material que não quebra. Inclusive, é bom para levar para o Brasil, né? Bem prático. Para quem tem casa de praia, essas coisas, eu acho bem legal. Tipo essa taça aqui, ó. 3,99 cada uma. E essa jarra aqui, 12,99. Tudo muito, muito bonito. Aqui também tem umas coisas de comida, doce e tudo mais. Essa parte é toda de valentines. Mas também vende, tipo, umas massas artesanais, azeites. É bem legal, sabe, gente? Olha esse macarrão de valentines. Olha isso. Decoração vermelho e macarrão normal, né? 4,79. Que fofo. Para fazer uma janta especial. Amei. Olha aqui, ó. Isso eu amo. É tipo coisinha de chocolate ao leite com esses confetinhos em cima, assim. 5,99. Enfim, é o que eu falei. Não dá para mostrar tudo, né? Porque tem muita coisa. Mas só para vocês entenderem a variedade de azeites que tem aqui. Gente, é surreal. 9,99 esse aqui, ó. 750 ml. Esse outro. Deve ser tudo mais ou menos nessa faixa de preço. Esse está 12,99. E aqui, ó. Esse aqui feito na Itália. Então é isso que eu falo. Que aqui tem uns produtos realmente de uma mega qualidade. 4,99. Tudo aqui é italiano. Ó. Tudo, tudo, tudo. E tem coisas a partir de 3,99. Para quem gosta, acho que é nhoque, né? É, ó. 3,99. Essa massa aqui. Bem artesanal mesmo. É a parte favorita do Gustavo, da loja, na verdade. E essas balas de caramelo. Olha aqui. 4,99. Essa embalagem é menor. E a grandona, 9,99. Socorro, porque eu não tenho maturidade para coisa de Valentine's. Eu não tenho mesmo. Olha isso. Vem forminha, vem espátula. Olha, para fazer bolo de coração. Eu quero. 3,99 a forma de silicone. Olha a minha sogra ali segurando uma frigideira que a gente quer levar. Quanto que está essa? Essa pequenininha é 24. 24? Deixa eu mostrar aqui, ó. 2,99 a forminha. Gente, é muita coisa linda. Olha isso. 4,99. Mostrar a parte de frigideira que ela estava. 7,99. Tem vários modelos. Depende muito da marca, né? 12,99. Essa daqui. Essa outra. Deixa eu ver se tem preço. Ai. Eita. 17 dólares. Olha essa daqui que legal. Que é daquela, tipo, dupla assim, sabe? Está 9 dólares. 9,99. Uma graça. Linda essa coleção. E tem uma coisa que eu amo. São esses potes. Que eles vedam, sabe? Gente, isso aqui é vida. Mas eu acho que vale mais a pena comprar uns kits. Comprando individual, às vezes, é mais caro. 4,99. 5,99. Até que está bom o preço. Esse aqui, ó. Esse está 20. Esse está caro. Então, depende do tamanho. Depende muito da marca também. Mas eu, normalmente, compro uns kits até no Walmart mesmo. Eu amo essas máquinas. Vocês sabem, né? Aquelas Nostalgia. A Dash. Tem algumas. 6,99 essa de onça. Que perfeita. Socorro. Eu estou doida para comprar isso aqui também. Porque ele faz o waffle em tirinha, assim. Eu acho muito legal. Vamos ver se eu levo. Quanto está? 7,99. Está barato. Aí tem essa aqui, ó. Que é para fazer, tipo, omeletezinho. Vem 4 buraquinhos, assim, ó. 10 dólares. Egg Bites é o nome. Aí eu piro nessas coisas. Tem um até para fazer o ovo cozido. 10 dólares. Ah, sim. Eu não sei se é boa. Mas está barato. Essa Air Fryer da Dash. Está 25 dólares. Achei bom o preço. Mas eu acho que ela deve ser um pouco mais simples. Ah, tem esse outro modelo maior aqui, ó. Mais potente. Que está 40. Aqui são aqueles potinhos que tem essa parte aqui para a pessoa escrever na frente o que tem dentro, né. Que bonitinho. 3,99. 4,99. Deixa eu ver se aqui que é maior. Esse preço vai estar aí embaixo. 7,99 esse aqui. Mas é grande, viu. Pano de louça tem vários. Posso falar para vocês que aqui nos Estados Unidos o pano de louça é mais decorativo do que funcional. Eu acho que ele não seca tanto. Até porque aqui eles não têm costume de secar a louça. Porque vai tudo na máquina e a louça sai limpa e seca, né. Então eles não têm tanto costume de usar. É mais para decorar mesmo. 6,99. Mas esse aqui é bonzinho o tecido. Os outros são um pouco mais duros assim e daí não seca tanto. Eles são lindos. Mas eu não sei se são tão usuais. 7,99. Aqui, ó. Para a cozinha, tá vendo? Ah, deixa eu ver o preço desse. Não achei. Voltei para mostrar para o Gustavo que ele acabou de entrar na loja e, gente, tem a do abacaxi. E olha como tá... 5,99, Igor. A gente vai ter que levar. Eu achei que era só o layout, mas ela faz a parada em formato de abacaxi. Sim, olha que fofo. E essa ali de onça, mas ela é só onça. Ela não faz nada, né. É só o externo, né. Mas eu gosto dessa. Essa aqui eu sempre namorei. Ela tá 7,99 aqui. Quadradinha? É. Porque daí vai sair assim, ó. Ela sai, sabe, em tirinha? Sim, eu vi que ela é maior. Uma dica legal é que eles estão com um corredor de clearance. E daí os produtos estão remarcados. Mais barato, né, no caso. Ó. Por exemplo, essa frigideira aqui. Frigideira? A chaleira. De 24 tá 12. Aí ela é da Masterclass. Ó, uma marca legal. E daí tudo, tudo aqui tá remarcado. Deixa eu mostrar o preço embaixo. Ó, 12 também. De 24 por 12. Olha esse negócio de manteiga. 5 dólares. 5 dólares o faqueiro. Esse aqui tem 20 peças. 9 dólares, gente. Olha que barato. Aqui já me agrada. Pra botar, tipo, uns frios assim. Acho lindo. Ai, 7 dólares. Que barato. Só que ele tá rachado. Acho que é por isso que ele tá aqui nessa promoção. Ai, mas eu amei. Eu não sei se é assim em todos os potes. Mas olha que legal esse termos. Ele vem a colher aqui, toda dobrada em cima. Achei que era um alicate de abrir lata. Sei lá, qualquer coisa. É pro outro lado aqui. Olha que legal, gente. Achei bem interessante. Quanto que tá o kit, Igor? 12,99. E aqui, ó. 7 horas de coisa quente e 9 de gelado. Aqui, ó. Achei uma caneca do Stitch na promoção. 4,50. Mas tá com o braço quebrado. É por isso que tá na promoção. Tem que olhar bem, tá, gente? Essa área da promoção. Gustavo vai levar um pote de terra, Gustavo. Pra ele. Ele adorou. Mas é muito prático mesmo. Porque como a gente sai de casa e tá de dieta e leva comida, é prático, é interessante. Ó. Prontinho o seu almoço. Agora uma das minhas partes, assim, perdição, gente. As caneca. Mas eu quero aquela de vidro duplo e eu ainda não comprei, gente. Mas olha que linda. Quanto que tá, Igor? O que é que é? 12,99. Vem duas. Ai, essa daqui também tá muito linda. 7,99. 9, mas essa não é dupla. Olha que linda. Essa aqui vem 4. Quanto que tá? É, mas essa simples a gente já tem algumas em casa, né, Gabriel? Médio, né, Gustavo? A gente não tem muita. A gente tem caneca. Só que aquelas minhas caneca temáticas. Não tem, tipo, um conjuntinho. A gente tem aquela de vidrinho, pô. Não sei. Cadê o preço? Gô, me ajuda. Vê se tu acha. Não achei. Não achei. Ah, tá aqui, ó. Nossa, 7,94, 4. Muito barato. Não sei qual é a que o Gustavo tá falando, só que ela é mais naquele estilo ali. Ela não é, tipo, tradicional de café, assim. Ele falou que é mais chique a que a gente tem. Claro que é. Essa tá linda? É. Deixa eu ver. Tá em cima. 12,99. Duas. E tem copo de tudo que é tipo. Taça de tudo que é tipo. 14 dólares essa daqui. Nossa, bem leve essa. Aí tem esse aqui de 12,99. Ah, 4,99 e uma. Olha que legal. Não é? Não é? Melamina? A última vez que eu vim nessa loja, tinha um negócio lá no fundo que eu pirei. Umas canecas de coração. Eu não sei se ainda vai tá. Mas, enfim, eu acredito que não, né? Porque a gente não dá essa sorte duas vezes. Mas, vamos ver. Aqui tem bastante almofada, jogo americano, sabe? Só pra dar uma noção de preço pra vocês, bem rapidinho, tá? Esse aqui, ó, 4 por 12,99. 12,99. Esse aqui, 12,99. Não sei se eu acho tão bonito. Tem uns outros que eu gosto mais do Brasil, até sendo sincera. Tem louça aqui de várias partes do mundo, tipo de Portugal. Essa coleção de Portugal eu acho linda. Acho super delicada, chique. Eu adoro, gente. Aí aqui, ó, 6,99. Quatro bolzinhos assim, né? Mini bol, na verdade. Aí tem tudo. Aí tem que ver o preço individual de cada coisa. Aqui tá mais fácil de pegar. 4,99. Esse bol maior. Deixa eu ver se eu consigo ver um prato, gente. Eu tenho medo de derrubar tudo. Mas olha quanta coisa tem. Olha a jarra. Essa ali tá 19,99. Não, é caro não, né? O que vocês acham? Deixa eu ver isso aqui, que tá 4,99. Eu tô apaixonada. Olha que linda. Sério, eu amei. Aí tem essa outra aqui do pool também, que é o rostinho dele, que tá 6,99. Mas sinceramente eu preferi essa, eu acho. Olha que gracinha. Aí aqui é onde quem ama coisa sazonal pira. Porque olha essas coisas de Páscoa. Gente, não dá pra acreditar em tudo que eles fazem. Olha a perfeição desse joguinho aqui. Olha a delicadeza. 6,99. Eu acho muito barato. Pensa a gente que mora aqui. Imagina se com 6,99 você comprasse um joguinho assim aí no Brasil. É bizarro, gente. É bizarro. 4,99 a caneca. E dá pra montar a mesa toda. Olha, 5,99 essa outra do PUC. Eu amei. Gu, pega aquele bule lá atrás pra mim, que eu tava com medo de pegar com uma mão só. É. Olha isso. A minha avó pira num negócio desse. Cadê o número embaixo? Esse? 12,99. Olha isso, gente. Sério. É muito fofura. É muito casa de boneca. Aí tem essas canecas por 4,99 que eu acho que eu já mostrei. E eu quero mostrar aqui do lado. Pera aí. Então assim, vocês entenderam, né? O nível da loucura que são as coisas aqui. Aqui é Valentine's. E eu amei. Olha que lindo. Eu amei essa. Ela tá 4,99 eu acho. 5,99. Olha que fofa. Eu amei muito, muito. E tem várias aqui ainda. Mas a minha era a mais bonita, que não tem mais hoje. Ela era uma canequinha assim, diferente. Um boleiro. Pois é que boleiro é bonita, né? Quanto que tá essa boleira? Ela é de Portugal, ó. Foi feita lá. Deixa eu ver quanto que tá. 29, 30 dólares. Eu tô bem em cima. É, 29, 30. Mas é linda, é divina. E tudo assim, né? Tudo é lindo. Esse conjunto aqui é 35. Deixa eu ver esse aqui. 12,99. Olha essa canequinha aqui. 4,99. Olha essa outra aqui. Que linda. Cadê o preço? Não achei. Tá dentro. 4,99. Olha que graça a caneca. Deixa eu mostrar pra vocês que eu achei algumas coisas da Disney. Olha essa caneca da Bela. Por 7,99. Gente, eu nunca tinha visto. Gu, dá uma virada nessa daqui só pra gente ver atrás. Olha só. Que fofa. 7,99. É, tá ali o preço. E tem também a da Minnie. Pega aí, Gu. A da Minnie tá ali atrás, ó. Olha que fofa. Quanto que tago foi o preço? 5,99. Que barato. E essa daí da frente? São alguma coisa de Pocos Pocos? Algo assim? É Harry e aquela outra. Ah, é Harry. Essa eu não sei. 9,99. Se duvidar, é. Não tenho certeza. Mas essa dali é com certeza. É da Sonserina? Olha que legal. É um caldeirão. Quanto? 9,99. E eu vi também uma outra coisa legal. Deixa eu mostrar aqui, ó. É da Dorothy. Do... Como é o nome do filme da Dorothy? Mágico de Oz. Olha que fofo. 25 dólares. Essa linha também tá perfeita. Eu mostrei um monte de coisa incrementada de Páscoa. Quem gosta de uma coisa mais clean aqui tá lindo demais, assim. Tudo preto e branco. Olha esse kit aqui. Eu gosto muito desses kits. Vem quatro canecas de café. Cada um com uma fonte diferente. 10 dólares. Aí tem esse kit aqui. É bom, né, Gu? É pra comer noodle, né? Vem até... O rachizinho. Que bonitinho. É lindo assim, né, Gu? Bem chique. Não gostou? Acho que ele durou aqui. É. Quanto que tá? Abaixo, né? 7,99. Uma graça. Gostei bastante. Tem umas canecas, assim, que eu acho muito fofas. Tipo essa, 4,99. Olha que linda. Gente, super delicada. Eu amo essas coisas. As estações da lua, tu viu? As estações da lua. Claro. As fases, né, Gustavo? As estações da lua. E esse pote é pra guardar o que, Gustavo? Biscoito. Descubi, né? Olha só, que lindo. Muito legal. Pra quem é fã, esse aqui também. Outro de coisa, ó, de rachi e tal. Vamos levantar, Gu? Levanta ele aí. Esse aqui é duplo, vem dois, né? Pois é. E ele tá custando 9,99. Tá barato. É porcelana, sim. Esse é, né? Cerâmica. Deixa eu ver. 20 dólares. Não é tão caro, porque ele é bem grandão. Achei fofo. Aí tem um do Baby Yoda aqui do lado. Que não é... Tudo eu chamo de Baby Yoda. Mesmo sendo Yoda, eu acho mais legal falar Baby Yoda. É, mas esse é o Baby Yoda. É? Aham. 10 dólares. Quando eu tiver a minha casa, tem que ter um espelho desse nível, assim, ó, desse tamanho, gente. Pra fazer look do dia. Mas ele tá 500 dólares. Mas ele é zarro de grande. Lindo. Maravilhoso. Aqui começa a coisa de pet. Eu vou vir lá do fundo. Vou mostrar um pouquinho dessa parte de banheiro, que é uma dica legal. Eu acho que vale muito a pena comprar esse tipo de coisa aqui e levar pro Brasil. Eu fazia isso quando eu morava no Brasil. Meus pais fazem, enfim. 12,99. Olha que bonito. Bem clássico. E tem de todos os tipos, né? Pra quem gosta mais assim também. 9,99. Eles sempre ficam nessa faixa de preço. Entre 10 e 15 dólares. Tem até esse aqui da Dona Karam. Ó. 12,99. Tá vendo? Tudo bem nesse sentido de preço mesmo. E dá pra comprar o jogo completo. Assim, ó. Ainda tem muita coisa pra mostrar. Toda a parte de edredom, travesseiro, lençol. A parte de pet que fica aqui também. Então, assim, a gente vai ter que dividir esse vídeo. Eu quero saber se vocês querem a parte 2. Gustavo já tá ali nas coisas dos pets. Porque realmente é uma loja gigante. Como eu gosto de mostrar com mais detalhes, preço e tal, é muito difícil mostrar tudo em um vídeo. Já deu quase 20 minutos aqui. Então, quero saber. Quem quiser a parte 2, comenta. Que daí eu volto em breve pra continuar a gravação pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu comentário pra parte 2. Que logo eu vou voltar e mostrar o que eu não consegui mostrar nesse vídeo. Porque realmente a loja é enorme. Mas tem muita coisa legal. Não esquece de clicar no botão pra se inscrever no canal. Agora que amanhã a gente tem uma live especial. E eu tenho certeza que com todas as nossas lives, todos os vídeos, você vai conseguir fazer a viagem perfeita pra Orlando. Então se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.